Presença. Oferecimento Áureum. Mais que sonhar, realizar. Evista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Hoje a presença do presidente da Copanestes, da Cooperativa de Anestesiologistas do Espírito Santo, o doutor em anestesiologia, André Carnevale, com quem nós passamos a conversar agora. Doutor, literalmente, com um doutorado em anestesiologia, não é, André? Sim. Então, a experiência da Copanestes talvez seja uma das primeiras experiências de associativismo aqui do Espírito Santo na área médica, se não a primeira. Eu acredito que, dentre as cooperativas de especialidade médica, ela é a primeira, que é de 1992. Penso que as outras vieram na sequência. Estamos falando aí de 31 anos, então? Isso aí. 31 anos. Vocês arregimentam o mobilismo? Qual é a população de anestesiologistas que estão aí representadas por vocês? Hoje nós estamos com quase 500, o que significa a maior parte dos anestesiologistas aqui do Espírito Santo. Vocês têm hoje uma agenda ou uma pauta de demandas que vocês buscam implementar enquanto entidade associativa? Nós temos sempre a tentativa de melhorar a condição do trabalho do anestesiologista, né? E é por isso, inclusive, que a gente se mobilizou em forma de cooperativa. E é claro que, até por ser uma cooperativa, acaba-se havendo o interesse social que está por detrás disso. Porque, na medida que a gente utiliza o melhor emprego da funcionalidade daquelas pessoas individuais, né? Que se reúnem em torno de uma cooperativa, a gente entende que a sociedade fica mais aprimorada, né? No alcance dos seus resultados. Então, a gente está sempre com esse olhar que cada momento vai ter um desafio, né? Vem cá, é um mercado, como se define nas categorias econômicas, é um mercado monopsônico, um único demandador, ou vocês atendem, além do setor público, as outras redes particulares de hospitais? Nós atendemos, mas não vendemos escala para esse tipo de segmento, né? O que a cooperativa dos anestesiólogos, o que a Copanestes tem hoje é um conjunto de operadoras de saúde, da qual nós somos conveniados. Então, nesse caso, os anestesiologistas que são cooperados e que estão nos seus hospitais, eles produzem as suas escalas de acordo com a conveniência de cada grupo, mas na parte de gerar o faturamento, isso é gerado por meio de uma cooperativa utilizando-se, né? De forma, portanto, a se valer do princípio cooperativista para a melhor conveniência desse cooperado. E temos também essa modalidade mais monopsônica, né? Seria a venda de escalas aí, é para o governo. Como é que funciona isso exatamente, André? Geralmente é por meio de licitação. O governo, ele para fazer compra de qualquer produto, serviço, né? A partir de uma determinada quantidade de preço, enfim, ele precisa, por conta das regulamentações que lhes cabem, criar um mecanismo de compra. Então, geralmente funciona de modo que ocorre por licitação. As ocorrências que não acontecem por licitação direta, acontecem por licitação indireta, como é o caso, por exemplo, de quando o governo encontra uma outra entidade para fazer a gestão daquele hospital por meio de uma organização social, por exemplo, e essa organização social contrata a cooperativa não necessariamente por meio de licitação, mas seria uma licitação indireta, uma vez que essa organização social, para estar lá, ela venceu um ato licitatório, exatamente. Mas no caso de vocês, enquanto fornecedores sinais, vocês não teriam, digamos assim, vocês teriam concorrentes, vocês teriam com quem competir? Sempre tem, né? Tem até aquela, acho que foi Hobbes, né, que falou, o homem é o lobo do próprio homem. É, pra trazer. É, eu acho que é. Enfim. Aí também, né? É. Aí também. Nesse caso também, porque o que acontece, você junta 500 pessoas que supostamente teriam interesses comuns, é natural que nem todos vão ter os mesmos interesses, né? Então, o que é mais difícil de fazer a gestão de um grupo heterogêneo como esse, é tentar entender onde que é o ponto que converge para o interesse de todos. O senso comum, né? A medida comum. E que muitas vezes parece que é óbvio, mas não é. Por exemplo, melhorar a remuneração. Por incrível que pareça, às vezes, esse não é o interesse de alguns. Por quê? Porque estão filiados em outros tipos de situação, estão vendendo coisas de uma outra forma para o governo, por exemplo, e se beneficiam do preço como está, por exemplo. Ou se não, no caso de uma escassez de profissionais, aquilo que a gente vive hoje, é natural que o preço fique mais alto. Então, aqueles profissionais, eventualmente, em algumas situações, né? Isso é mais no plano hipotético, tá? Assim, eu não estou dizendo que isso existe. Estou dizendo que, hipoteticamente, isso pode acontecer, mas para ilustrar as possibilidades de divergências que poderiam acontecer em situações que poderiam ser entendidas como óbvias e não são, né? Mas, por exemplo, hipoteticamente, alguns grupos privados que precisam pagar os seus anestesiologistas, eles não vão querer que a cooperativa fique fortalecida. Uma vez que a cooperativa fortalecida vai aumentar o valor de mercado dos anestesiologistas e, devido à escassez, ele vai ter que aumentar o preço dele também para entrar nessa concorrência. Então, muitas vezes parece óbvio, mas não é. E aí, o difícil é fazer a gestão de uma empresa que não é sua, é sua também, né? Você tem uma participação na medida que todos os outros têm. E aí, você tem que falar uma língua universal que atenda a todos. Então, esse é o desafio, né? O primeiro é entender. Depois é encontrar a melhor linha e agir em torno daquilo. Por isso, até que foi relativamente fácil eu responder a pergunta, o que fazer, né? Então, essa resposta é fácil quando a gente vai para o padrão, que é melhorar a condição de trabalho, mesmo que a gente não saiba exatamente o que todos esperam, muito embora, claro, que melhorar a remuneração é um belo de um bom começo, aquilo que a gente procura, até porque a gente entende isso como sendo algo social, pelo simples fato de que o anestesiologista, quando ele é bem remunerado, ele promove saúde. E isso, eu tenho até como estabelecer qual que é a lógica que está por detrás disso. Mas, de toda forma, quando a gente promove uma melhoria da condição de trabalho deste profissional, a gente está, portanto, diante dessa lógica, melhorando a sociedade. Então, por isso, até que foi fácil de responder a primeira pergunta. Mas, bom, você está falando, inclusive, da irrevogável lei de oferta e procura, balizando o comportamento final. E do ponto de vista de escassez, existe uma projeção do quanto seria o contingente adequado de anestesiologias para atender hoje as demandas hospitalares, demandas de saúde? Olha, hoje a gente tem uma conta básica, que ela é uma estimativa, na verdade, que a gente entende que se o número dos anestesiologistas, se esse número dobrasse, a gente teria algo confortável para oferecer de escala para os hospitais. E a gente chega nessa estimativa a partir de algumas evidências que a gente percebeu. Por exemplo, os contratantes, todos, raríssimas exceções, não estão solicitando novos profissionais. Isso é um exemplo. Outro exemplo é que muitos dos profissionais já contratados, eles querem trabalhar menos. Então, uma boa parte do trabalho que eles vão, eles vão sem terem o interesse de estar prestando aquele serviço. Não estou dizendo prestando aquele serviço para a cooperativa. Prestando o serviço médico. Ele queria estar fazendo qualquer outra coisa. Então, quando a gente soma essas duas coisas, a gente entende, e é claro, isso foi uma estimativa calculada, é um número aproximado, é claro, mas a gente chega nesse patamar aí de que a gente está bem aquém do quantitativo que deveríamos ter. Nós estamos exatamente a metade do quantitativo, então, pela sua projeção. Por esta projeção, da forma como os serviços são contratados, sim. Eu estou dizendo isso da forma como os serviços são contratados, porque em momento de escassez, natural, é prudente que se trabalhe critério da eficiência, que seria aquela possibilidade de você ter o mesmo resultado com o mesmo recurso. Ou mais resultados com os mesmos recursos, né? Eu acho importante dizer isso porque é diferente de eficácia, diferente de efetividade, e as pessoas podem eventualmente confundir, achando que a gente está falando sobre sinônimos. Não, estou usando o termo eficiência mesmo, que é com a mesma quantidade de pessoas, conseguir aquilo que se deseja para atender à demanda do Estado, por exemplo. Mas, para isso, a gente teria que mudar a lógica de como fazer contratos, o que é muito difícil, tá? Porque as pessoas, quando se acostumam a fazer alguma coisa, para mudar o costume é muito difícil. Veja a questão do James Webb, esse telescópio. Ele bateu uma foto do passado e chegou na conclusão de que ou o Big Bang não aconteceu há 14 bilhões de anos, ou não aconteceu. É uma outra lógica que faz nós estarmos aqui. E aí, os mais que estavam acostumados a olhar para a mesma parede fria, se debruçou nos mesmos livros por muitos anos, muita dificuldade de olhar para esse novo. Então, prefere refazer a conta, ao invés de pensar numa outra possibilidade de existência de universo. Mesmo que isso esteja aí, isso é um assunto que está, no meio científico, pegando fogo em todos esses laboratórios de cosmologia. Ou seja, se isso acontece nesse nicho, isso acontece, penso eu, fazendo uma analogia simples, para qualquer outro. Porque o cara que estuda cosmologia, ele, pelo ponto de vista até barato, ele teria que, obrigatoriamente, estar mais aberto para possibilidades. E mesmo assim, a gente não vê. Então, é claro, tirando todas as proporções possíveis desse exemplo que eu acabei de dar, seria o que a gente teria que observar, nossa possibilidade de mudança de contrato para fazer isso, porque há mais de 30 anos se faz contrato dessa forma. 30 anos não, porque antes tinha uma diferença, que pagava de um jeito, mudou um pouco, mas é mais ou menos, é contratar uma quantidade de pessoas para realizar um tipo de serviço, sendo que dá para se fazer diferente. O que eu estou tentando dizer é, se for nessa lógica, talvez venha acontecer um desabastecimento de fato. A presença hoje é do presidente da Copa Anestes Cooperativa de Anestesiologistas do Estado do Espírito Santo, o anestesiologista André Carnevale, e a gente volta já. Voltamos com a presença do anestesiologista ou anestesista André Carnevale, presidente da Copa Anestes Cooperativa dos Anestesiologistas do Espírito Santo. André, você rebuscou um pouco aí, quando você buscou essas metáforas lá dos confins do universo, para falar do Big Bang e comparar com a inflexibilidade das pessoas em se desapegar de suas convicções. O grande resumo que eu tirei disso tudo foi isso. Então, você disse que, veja bem, há uma perspectiva de desabastecimento com uma série de fatores que envolvem toda a mecânica com que se trabalha hoje a oferta de anestesiologista. Você falou, inclusive, da possibilidade de uma projeção que estima que, do ponto de vista do contingente necessário, vocês estariam ainda na metade desse contingente. E o que fazer com relação a isso? Nós temos a iminência ou a ameaça de um choque de oferta aí? Eu acho que a gente já vive um choque de oferta e tem algum tempo que isso acontece. O ponto é que essas microadaptações mantêm o sistema, de certa forma, funcionando. O sistema não vai parar, não vai entrar... Um colapso. Não vai haver um colapso. O que vai acontecer é que vai acontecer colapsos individuais, vamos dizer assim, para algumas pessoas que não vão ter acesso. Mas o sistema em si, o sistema é muito forte. Então, o que pode acontecer são problemas. São problemas que a gente já vive. Isso não é de hoje. O que aconteceu é que, recentemente, a gente teve problemas sinérgicos, nesse ponto, específicos para o nosso caso. Teve o evento de uma contratação em massa que aconteceu por meio de um concurso público aqui no nosso estado, que drenou de forma atípica muitos profissionais. Isso somado ao fato de que, na pandemia, as pessoas, de uma forma geral, não só os anestesiologistas, as pessoas, de uma forma geral, tiveram que trabalhar de um modo diferente, tiveram que repensar a forma que trabalham. E o que a gente percebeu é que muitas pessoas saíram em seus afastamentos obrigatórios em época de pandemia e não retornaram com a mesma carga de trabalho que trabalhavam anteriormente. Nós temos isso anotado no nosso caso, porque a gente, de certa forma, sabe qual é a escala das pessoas. Então, a gente conseguiu evidenciar isso. Então, soma-se essas duas situações... Trabalhando menos, você quer dizer? As pessoas estão trabalhando menos. Algumas, mas em um ambiente de escassez, algumas que tomam isso por opção, acabam gerando esse cenário. Então, esse cenário de escassez acabou sendo acelerado. Eu digo acelerado, que eu entendo que o crescimento vegetativo já seria superior, a demanda de uma forma natural já iria superar a oferta de toda forma. E considerando que a anestesiologia é uma especialidade fundamental para a realização de procedimentos médicos que a requeram, principalmente os procedimentos cirúrgicos, Na verdade, ela suporta toda a especialidade, né? Ela faz o suporte de toda a especialidade. Daquilo que se depende da atuação direta, né? Porque tem a medicina feita em ambulatório que não, né? Ah, tá. Mas a parte hospitalar, de certa forma, é muito difícil a gente observar um hospital que não tenha contrato com anestesiologista, mesmo se for um hospital eminentemente clínico. Porque dá para a realização de exames, enfim. O que eu estou dizendo é que isso acaba atrapalhando, de uma forma especial, a anestesiologia, porque a anestesiologia já é uma especialidade que já vivia com uma certa escassez. E quando isso acontece em uma especialidade fundamental para muitos dos procedimentos, isso acaba ficando mais evidente do ponto de vista social. A questão, uma questão de fundo, é saber, André, essa questão da escassez, da iminente escassez ou da já efetiva escassez, se resolveria meramente pela questão financeira? Não. Não. Não, né? Não. Inclusive, se fosse meramente do modo financeiro, isso iria criar uma inflação médica descomunal. Porque uma coisa é você, os contratantes, repor aquilo que não foi reposto do ponto de vista econômico. Isso, nós temos várias comprovações para dizer que, mesmo sem a escassez, nós já estamos bem aquém de onde deveríamos estar. Mas isso é por uma série de situações. A questão é, diante da situação de uma escassez, se você tentar resolver isso com preço e não com a forma de fazer, você vai gerar uma inflação que não vai resolver o problema. Então você está falando que é mais processo do que preço, então? Eu entendo que sim, até porque, se você aumentar o preço, vamos imaginar uma situação hipotética de cinco hospitais, um a cinco. O hospital um, por exemplo, está se sentindo com uma escassez. E aí ele vai lá e aumenta o preço. Vai tirar a anestesista do hospital dois, três e quatro. Vai fazer um leilão, é. E aí vai jogar para cá. Mas considerando que existe escassez, sempre vai ter, nessa situação, algum hospital que vai estar com menos pessoas. Então, como a cooperativa agrega 500 pessoas, praticamente todos os anestesiologistas do Estado, é obrigatório que a gente tenha uma observação social da situação. Sim. Então a gente entende que, muito embora seria muito mais conveniente para o lado do mercado lógico que eu assumisse que a situação toda se resolve com dinheiro, eu tenho que ter um olhar menos míope da situação e olhar isso como um todo, até porque isso vai dar problema em outro segmento dentro do nosso. Então a gente vai ter um problema no hospital X, Y, enfim. E a consciência da função social. E até porque a gente consegue entender como que poderia ser feito melhor o atendimento. É sobre isso que eu quero lhe perguntar. porque vocês operam dentro dos centros cirúrgicos, o que você já chamou na outra oportunidade da esteira de produção do estabelecimento. Vocês têm, então, por estarem ali dentro, familiarizados, muito familiarizados com a melhor prática de alocação dos recursos e a melhor maneira de entender a dinâmica daquela unidade. Vocês são ouvidos? Vocês deveriam ser ouvidos? Deveria. Se a gente é ouvido, a gente não é, mas isso eu não atribuo isso à culpa ao contratante. Eu atribuo isso à culpa ao sistema. Cultura. Do qual nós também fazemos parte. Isso, exatamente. O próprio nome anestesiologia é um nome ruim. É um nome errado. Porque quando a gente pega anestesiologia, entende que é a retirada das sensações. sendo que uma das nossas principais tarefas é a condução de um organismo que precisa estar sem essa sensação, mas a condução do sistema automático do corpo, porque enquanto nós conversamos aqui, nosso corpo está trabalhando e a gente não sabe disso, ou pelo menos a gente não tem uma consciência plena o tempo todo disso. E a gente não consegue interferir nisso. Ou seja, vamos chamar isso de sistema automático. O anestesiologista, na medida que ele promove esse conforto da qual o nome faz alusão, aparece, a partir daí, sim, a nossa principal função, nossa principal atuação, que é justamente fazer o controle deste sistema automático. Por quê? Gerar o conforto por si só, ué, eu te explico como é que faz para você injetar alguma coisa, você injeta. Teve o caso aí que aconteceu recentemente em Guarapari que o cara foi dormir e acordou sem as vísceras, a namorada dele, ou sei lá quem foi que fez isso, que injetou lá o remédio, ou seja, injetar, fazer a supressão do sentimento, das sensações, isso é relativamente simples. O problema é fazer com que isso seja compatível com a vida. Então, veja, só saindo desse pequeno estabelecimento de ideias, eu quero ir mais longe que o anestesiologista por ser, portanto, médico que primeiro chega na unidade cirúrgica e o último que vai embora, ele acaba adquirindo uma experiência de lidar com aquilo que falamos anteriormente que é a esteira de produção dos hospitais, então ele poderá auxiliar muito mais na situação que se relaciona na melhor aplicação dos recursos, também recursos pessoais da própria especialidade. Na locação e na dinâmica daqueles recursos ali. Perfeito, porque olha bem, quando um serviço é contratado por número de pessoas para unidades fixas, se espera que essas unidades fixas sejam ao menos estáveis, para você poder fazer conta e dizer, essas unidades estáveis vão atender tantas pessoas, porque o contratante tem uma necessidade de resolver a demanda dele. O fato é que para se operacionalizar a saúde existe um grau de complexidade que torna essas unidades operacionais não estáveis. Mas isso não enrijece também de certa maneira o sistema, de maneira que as coisas têm que ser cumpridas segundo o dispositivo legal e não segundo a realidade lá de dentro do centro de operação? As normativas elas aparecem depois das questões sociais, se apareceu essas necessidades relacionadas à contratação por vínculos e aí se normatizou, isso de certa forma cria, é verdade, cria um engessamento, mas como eu fiz a alusão dos cosmólogos, nós temos que olhar para o universo de uma outra forma e tentar entendê-lo não de uma forma fechada numa caixa preta e ver quais são as melhores possibilidades que tem. Vamos colocar o seguinte, num grande resumo dessa ópera aí, se for dada a vocês como interlocutores de toda a categoria uma demanda da Secretaria Estadual de Saúde, do Governo do Estado para que vocês formalizassem o que são pleitos explícitos da sua categoria, o que vocês colocariam? entre três a quatro reivindicações? Bem, a gente reivindicaria inicialmente que a gente mudasse a nossa forma de ser contratado e essa reivindicação não é nem para nos atender, como disse, olhando para uma função para um lado social, eu entendo que isso é prudente, até porque vai começar a faltar anestesiologista e mexer preço, olhar dentro da caixa não resolve a questão. Então, eu entendo que a gente precisa, com uma segunda reivindicação, fazer um grande debate acerca desse assunto para ver quais seriam as formas que funcionem, até porque o contratante, falando nesse caso o governo, ele tem os órgãos de controle dele, então, isso precisa estar muito bem claro para que o dinheiro público seja aplicado de uma forma condizente com aquilo que se espera. Então, uma coisa, inclusive, interessante, a gente está falando nesse ponto agora, nós estamos nessa época indo atrás de governo, órgãos de controle para tentar realmente fazer essa conversa. Quero agradecer muito, André, a sua presença aqui, a sua disponibilidade de estar esclarecendo para nós, porque é aquela história de que a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, e o anestesista é universal no centro cirúrgico, né? Então, se não tiver um cara ali, não vai dar para poder fazer o procedimento, a questão fundamental para nós, leigos, é essa. Nós gostamos de estar nos bastidores, se não gostássemos de estar nos bastidores, a gente teria feito outra especialidade. Eu lembro quando eu estava terminando a minha residência médica em anestesiologia, que foi uma situação bem complexa e que entrou o pessoal do jornal para bater uma fotografia e entregar a máquina para que eu tirasse a foto. Ou seja, os anestesiologistas gostam de estar nos bastidores e eu digo uma coisa, é melhor que fiquemos por lá. Ou seja, um desabastecimento que poderá acontecer vai colocar a gente numa evidência e isso não é legal. Muito grato, André, pela sua presença. Hoje a presença do presidente da Copanestes Cooperativa eu vejo anestesistas do Estado do Espírito Santo, anestesiologistas também do Estado do Espírito Santo, André Carnevale. Até já! Presença Oferecimento Áureo Mais que sonhar Realizar Evista Azul Hotel A Europa pertinho de você!